Felipe Campos, da dona Lucas Souza, assista. De um biscoiteiro, essa é a grande verdade. Porque o que o Lucas Souza está fazendo, na verdade, é sem dúvida uma falta de caráter. Porque toda hora ele tenta emplacar alguma notinha, como agora ele acabou de emplacar também na coluna do Léo Dias, que a Jojo Toddynho era envolvida com facção criminosa. Ora, eu só quero dizer uma coisa, e sem dizer também, que no final de semana ele começou a emplacar, ele começou a querer fazer delação premiada, envolvendo política, falando que a Jojo Toddynho não gostava dos gays, falando que a Jojo Toddynho falava mal de todo mundo. Só quero dizer uma coisa para você, Lucas. Nesse mercado de televisão, e principalmente nesse mercado de artista, eu quero que você levante alguém que não fale mal de alguém. E tem outra coisa, você querer menosprezar alguém pela capacidade, ou pela ideologia política dela, é sem dúvida alguma também, é você querer fechar um pano, ou colocar, ou tentar destilar, da pior forma que for, do baixo nível, que não foi isso que você mostrou aqui para nós, porque acredito que você, como um ex-militar, eu acho que o mínimo que você deve ter tido na sua vida foi uma boa educação. Mas isso cai por terra quando você começa a demonstrar essas atitudes completamente baixas, onde você não imprime em absolutamente nada, e só demonstra que você fez muito bem de você ter caído fora realmente da vida da Jojo Toddynho. Por um outro lado, eu não quero santificar a Jojo Toddynho, não estou aqui. O meu papel não é juiz de matrimônio, tá certo? Mas eu quero colocar, sim, a mulher preta, completamente fora dos padrões, pobre, e que conseguiu subir na vida, sem a ajuda de absolutamente ninguém, apenas com aquele, o seu tiro foi esse, e aí ela consegue emplacar. A Jojo Toddynho, ela se tornou muito maior do que a própria música que ela fez, ou que ela protagonizou. Por quê? Do tiro foi esse que eu digo. pela personalidade forte da própria artista. Vocês viram na Fazenda o comportamento da própria Jojo Toddynho. Durante os 90 dias, ou melhor, porque foi uma das melhores edições também, que foi a Fazenda 12, durante os quase 100 dias de confinamento, a Jojo deixou claro que a personalidade dela era única só. Ela só tinha uma personalidade. Tanto que ela embolsou ali um milhão e meio de reais e saiu como a verdadeira campeã do real. Tá tudo bem. porque a gente pode ter que ter sininho. Eu não sei lá, por quê?